A venda de obrigações do Tesouro no mercado primário de títulos atingiu o valor global de 13,1 mil milhões de quanzas. Deste valor, cerca de 793 milhões de quanzas, dizem respeito à venda de obrigações do Tesouro indexados à taxa de câmbio. O FMI confirmou ter recebido um pedido do Governo de Angola para o início de discussões do programa financiado ao abrigo do Extended Fund Facility, facilidade de financiamento ampliado. O Ministério das Finanças anunciou que vai pôr fim os subsídios dos bilhetes de passagem. As empresas operadoras de transportes públicos foram igualmente informadas que o pagamento da dívida contraída por extras nos últimos oito meses não será de responsabilidade do Ministério das Finanças. A taxa de câmbio média do Quanzas registrou uma variação, situando-se nos 270,37 para o dólar e nos 311,726 para o euro. Os preços de petróleo valorizaram ontem nos mercados internacionais. O brente transacionado em Londres ganhou 0,58% para 72,63 dólares. A taxa de inflação na África do Sul subiu de 4,6% no mês de junho para 5,1% no mês seguinte, tendo sobrado as expectativas de mercado, que se situavam em 5%. Esta correspondeu à maior taxa de inflação desde setembro do ano passado, impulsionada pelo aumento dos preços na habitação e transportes. Os investidores chineses compraram mais de 5 mil milhões de dólares de ações em empresas listadas em Portugal. As empresas estatais chinesas representam de forma global o terceiro maior investidor na Bolsa de Lisboa. A inflação no Gana baixou de 10% em termos homólogos no mês de junho para 9,6% em julho. Tratou-se da menor taxa de inflação desde abril e deveu-se a uma desaceleração em vários bens, excluindo os alimentícios. As bolsas norte-americanas encerraram a sessão em alta, impulsionadas pelo atenuar das tensões comerciais e pelos bons resultados das empresas. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.